Casinha dos Teclados Cansei das brigas e suas traições Entre desejos e decepções Mais uma vez vou pro motel com outra Posso até chorar Mas pra você Não volto mais Nem vou correr atrás De alguém que não me ama Não me dá valor Segue sua vida Que vou seguir a minha Longe de você Casinha dos Teclados O Jomeu do Marajor Marquei nesse bar Pra gente conversar Do jeito que está Não dá pra continuar Com a nossa relação Cansei das brigas e suas traições Entre desejos e decepções Mais uma vez vou pro motel com outra Posso até chorar Mas pra você Não volto mais Nem vou correr atrás De alguém que não me ama Não me dá valor Segue sua vida Não me dá valor Segue sua vida Segue sua vida Que vou seguir a minha Posso até chorar Mas pra você Florecer Não me dá pra você Não me dá pra você Não me dá valor Segue sua vida Segue sua vida Que vou seguir a minha Longe de você Longe de você Longe de você